Música Superior Tribunal de Justiça suspende todas as ações que discutem a necessidade da perícia em arma de fogo para aumento da pena em crime de roubo. A terceira sessão do STJ decidiu suspender em todo o território nacional as ações que discutem a necessidade da apreensão e perícia de arma de fogo para aumento de pena depois de determinar a afetação de dois recursos especiais sobre o assunto para julgamento pelo rito dos recursos repetitivos. Pelo Código de Processo Civil, quando ocorre a afetação de um recurso repetitivo, o relator que neste caso é o ministro Sebastião Reis Júnior deve determinar a suspensão de todos os processos em tramitação no país, seja individuais ou coletivos, que discutem o mesmo tema. Isso não impede o surgimento de novos processos, apenas evita decisões conflitantes sobre uma questão que já está sob análise nos tribunais superiores e agiliza o julgamento dos processos com o mesmo tema. Ao propor a afetação, o relator destacou que o assunto já está pacificado na terceira sessão, que em 2010 decidiu que é dispensável a apreensão e perícia de arma de fogo para aplicação de aumento de pena, desde que sua utilização possa ser comprovada por outros meios. O julgamento como repetitivo serve de orientação para todos os tribunais estaduais e federais do país, pois não caberá recurso contra a decisão que adotar entendimento fixado em repetitivo.